Então, prefeito, o senhor anunciou o abono salarial para os profissionais da educação, queria que o senhor falasse um pouco desse abono, o que será pago agora nessa sexta-feira? Pelo lugar, dia 15 de outubro, digo professor, desejar parabéns a todos aqueles que fazem a nossa educação funcionar, aqueles que são os seus pais, os nossos filhos, aqueles que nos educam. Dizer que uma forma, depois desse momento de pandemia, descer todas as atividades educacionais é uma forma imunificável, é uma forma de dizer aos professores que a educação só funciona se tivermos juntos, subindo o mesmo propósito. O município resolve, de uma forma ímpar, em todo o estado do Maranhão, desse abono salarial. Pedir e conclamar a todos os professores que possamos juntos reestabelecer a educação no nosso município, que possamos juntos proporcionar às nossas crianças uma educação de qualidade. Todos são profissionais qualificados. Eu tenho certeza e confio em todo o corpo discente e docente da educação caixense. Os docentes, os professores e os discentes, os alunos que irão retomar as atividades depois de pandemia de mais de um ano e meio. Nesse momento, é necessário que possamos juntos encontrar outras soluções. E eu tenho certeza que esse abono vai dar um grande momento, um bom momento para os professores, e é uma forma de dizer que estamos juntos. Parabéns, professores. Outra informação importante na área da educação vai ser a distribuição de mais de 200 toneladas de alimentação escolar em forma de kits. É isso? Isso. O município adquiriu, em todo o recurso do governo federal, toda a merenda escolar. Nós falamos de duas etapas. Uma é a distribuição de um kit que complementa a alimentação escolar para os alunos da rede público municipal. E o outro é encaminhando as escolas à média escolar, para que juntamente nós possamos, nesse entendimento, de dar uma limitação de qualidade, nós possamos somar a vontade dos alunos, entre o conhecimento da educação e a educação de qualidade. Se todos juntos e os professores do lado iremos qualificar e melhorar, tanto a educação em relação ao nosso interno, como um todo. Então, a Secretaria de Educação tem estudado e tem, nesse momento, trabalhado para que nós possamos agora, nessa semana, na semana seguinte, entregar esse kit de alimentação escolar a todos os alunos da rede municipalíssimo. Muito bem.